Essa é a Sandy. A Sandy não finge que anota o protocolo. Não devolve a forma de gelo vazia na geladeira. Dá bom dia até pras plantas. A Sandy é um exemplo de pessoa. Mas se imprevistos podem acontecer com ela, podem acontecer com você também. Por isso a Bradesco Seguros criou o Bradesco Seguro Alto Lar com proteção pro carro e casa ao mesmo tempo. Faça hoje mesmo. Bradesco Seguro Alto Lar. Dupla proteção pra tudo que você mais ama. Bradesco Seguros. Com você sempre. Bradesco Seguros.